E aí rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, é o seguinte, hoje eu acordei com aquela disposição de gastar dinheiro aqui pro setup. Não é como se eu mudasse ele sempre, né? A cada dia que passa ele fica mais diferente. Só que eu ainda tô precisando de algumas coisas, então eu decidi que eu vou separar em torno de 300, 400 reais pra gente comprar algumas coisas que a gente precisa aqui pro nosso setup. Eu acho que esse é um valor razoável aí pra gente comprar algumas coisas, né não? Fala aí. Eu tava pensando em comprar algo até pra esse carinha aqui, mano. Enfim, vamos dar uma olhada lá na Shopee e ver o que a gente acha. Eu acho que já vai dar pra gente mudar um pouco a estética aqui do setup. Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então vem comigo nessa loucura aí. Já tava dando uma olhada rápida aqui no notebook só pra eu ver mais ou menos a ideia do que eu vou pegar. Eu já tenho boas ideias aí do que que eu vou comprar, cara. Mas tem uma coisa que vai dar um tchan aqui pro setup. Eu acho que é a cereja do bolo. Mas eu vou deixar lá pro final pra matar vocês aí de curiosidade. Então eu vou começar mostrando as outras coisas que eu decidi pegar aqui pro setup. Então vambora. Começar por essa parte aqui que é o PlayStation 5. Vocês viram aí recentemente em vídeos passados que eu fiz uma aquisição aqui pro meu setup que foi o PS5. E recentemente também eu comprei essa TV pra jogar único e exclusivamente com ele. Mas tem uma parada específica que tá me broxando em relação a esse carinha. Que na verdade é o controle dele, cara. É o DualSense. Eu não tô controlando muito bem o tempo de carregamento dele. Inclusive ele já deve tá descarregado. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Tá com um tracinho de bateria. E isso tá acontecendo com frequência. Quando eu vou jogar ele tá descarregado. Aí eu tenho que colocar o fio aqui e ficar esperando um tempão. E aí eu tava querendo optar por uma outra coisa que me ajudasse aí no carregamento desse carinha. E eu encontrei, rapaziada. E aí aqui na Shopee, eu pesquisando por carregador DualSense, eu encontrei muitas opções bacanas, cara. Dá vontade de comprar tudo aqui, tá? Mas teve um cara específico que eu gostei aqui, que eu curti, que eu achei que vai ser mais vantagem pra mim. Que na realidade é esse carregador aqui pra dois controles. Como vocês sabem aí, eu tenho outro controle personalizado aí do PS5. Então como eu tenho dois, vai ser mais vantagem pegar aquele lá, porque eu vou conseguir carregar os dois ao mesmo tempo. Além de deixar bem bonito aqui exposto, né? Os dois controles, tá dizendo aqui que ele tem uma carga rápida, né? Mas como esses negócios aí fabricados na China, vendidos na China, eu não boto tanta fé assim. Eu fico um pouco com medo. A gente vai ter que dar uma olhada nos comentários. Então fica uma dica aí pra você que tá comprando na Shopee e não quer comprar um produto ruim. Cara, vê as avaliações e quantos comprados. Esse produto específico tá com uma nota de 4.9, ou seja, muita gente tá avaliando ele positivamente. Então vamos rolar aqui pra baixo e ver aqui os comentários da galera. E aparentemente só tem 5 estrelas, velho. Então a galera aqui tá postando muita foto, tá dando um feedback muito positivo. Então eu acho que esse aqui vai ser a melhor opção pra isso específico que a gente tá querendo. Bom, eu peguei ele ao blackzão, peguei ele todo preto. Em breve vocês vão entender o porquê, aguenta aí. Agora uma outra coisa que eu amo muito no meu setup, rapaziada, é limpar, cara. É tirar pó, é perfumar o ambiente, tá ligado? Eu até comprei esse cheirinho aqui perto da minha casa, tá até com preço aqui. Isso aqui basicamente é um odorizador de tecidos, né? A gente espirra na cortina, um pouco na cama assim, e fica com cheiro muito gostoso no quarto. Deixa o ambiente muito mais agradável. Só que fazer isso manual eu acabo esquecendo, deixa passar batido. E eu tava pensando em transformar isso aqui em algo automático, tá ligado? Mas eu tô ligado que tem como, porque minha mãe já usava aqui em casa há um tempo. Eu acho que em mercados a gente consegue comprar, só que já que a gente tá fazendo uma comprona aqui pra Shopee, vamos ver se tem na Shopee também, porque ela tem de tudo, mano. Então bora ver. Pesquisei bem amadorzão mesmo, cheirinho de ambiente automático. E me apareceram aqui muitas opções interessantes, cara. Apareceu até aqui um umidificador, o que não seria ruim, tá? Geralmente a gente coloca, pra quem não tá ligado, a gente põe a água dentro desse potinho aqui, e ela sai em formato de vapor. Mas se a gente quiser deixar o ambiente perfumado, tem uns olhinhos, né? Uma essência que a gente pinga lá dentro, e aí ele fica soltando cheirinho. Isso aqui é uma ótima ideia também pra gente usar, mas eu vou dar uma pesquisada naquele que eu falei pra vocês que minha mãe tinha aqui em casa. Não sei, eu tenho a sensação de que aquele lá é mais forte, cara. E eu consegui encontrar aqui, é exatamente esse aqui, rapaziada. Você basicamente coloca aqui esse perfuminho dentro dessa cápsula, né? Coloca a pilha lá dentro e pronto, mano. De tempo em tempo ele vai ficar borrifando o cheirinho no seu quarto. Então isso aqui, cara, dá um cheirinho muito bom. Geralmente a galera usa em banheiro aí, né? Mas enfim, eu acho que ir pro quarto vai dar certo também, eu acho que vai ficar da hora. E mano, o ambiente arrumado e perfumado deixa a gente muito mais confortável aí pra estudar, trabalhar, até mesmo pra jogar, mano. Então se você não tem o costume de fazer isso no seu quarto, pô, tenta pensar nisso, velho. Vai te ajudar bastante, pode crer. Dando uma olhada nos comentários, essa mulher aqui comprou até pra usar no trabalho. Então se ela comprou pra usar no trabalho, vai dar certo no meu quarto também, mano. Então já vamos pegar aqui e adicionar no nosso carrinho. E agora a gente tem dois itens já colocados no carrinho. E vamos pro nosso terceiro item, que na minha opinião é um dos melhores aqui. Na realidade tem o melhor, mas esse aqui é o segundo melhor. Pra quem me conhece aí, tá ligado que eu gosto de muitas coisas personalizadas, tá ligado? E dá pra gente começar vendo aqui pelo nosso mousepad, né? Eu que fiz essa arte, coloquei o meu nome, coloquei o Sukuna aqui do lado, coloquei essa arte topográfica e mesclei tudo que eu gosto em um mousepad só. Então só eu tenho essa parada aqui, mano. Eu gosto de coisas aí personalizadas que só eu tenha, tá ligado? Esse teclado aqui mesmo. Eu comprei esse teclado aqui da Apple Maker, comprei umas keycaps diferentes aqui, um cabo coiled, montei aqui do jeito que eu gosto e pronto, mano. Dificilmente alguém vai ter um igual a esse. E outra coisa que eu tenho que é padrão aqui em casa, né? Que eu gostaria de mudar é, de novo, o meu PS5, mano. Todo mundo que compra o PlayStation 5 deixa, sim, ele nessa opção padrão, que é a carcaça branca, né? O branco com o black piano. E eu tava pensando em dar uma mudada nisso aqui, cara. Eu tava pensando em comprar aí uma capa preta e deixar ele blackzão, tá ligado? Eu acho que vai ficar muito estiloso e poucas pessoas têm um videogame assim, cara. Muita gente que cria conteúdo aí, que mostra o videogame, sempre mostra ele branco. Conhecido os meus também, tem o videogame branco. Então eu queria dar uma mudada e comprar ele blackzão. Sei que a PlayStation lançou aí o kitzinho dela, né, com as capas. Só que eu tenho certeza absoluta, rapaziada, que vai ser o olho da cara. Mas como a gente tá falando de Shopee, né, com certeza deve ter algo na mesma qualidade aí, só que por um preço muito melhor lá na China. Pesquisando aqui por tampa para PS5 preta, eu já encontrei algumas opções aqui, cara, que, hum, vou te falar, hein, tá coçando o dedo aqui pra eu comprar mais de uma, tá? Essa do Spider-Man, mano, muito louca, velho. Mas não vamos fugir do foco, acho que eu vou comprar o blackzão mesmo, porque eu acho mais da hora. Eu encontrei uma opção aqui de 188 a 213, dependendo do modelo aqui. E dando uma olhada nos comentários, mano, ele fica muito lindo, tá, no setup. Olha esse videogame preto, rapaziada, cê é louco, mano, eu achei animal demais. Muita gente aqui falando muito bem que o plástico é da hora, agora vamos fazer uma comparação se a gente fosse comprar direto na PlayStation. Rapaziada, nem tem. Eu tô pesquisando aqui, eu pesquisei no próprio site da PlayStation e ele dá algumas opções aqui, né, e eu entrei em uma por uma e nenhuma tem o produto mais, cara. Então não vai ter como a gente fazer essa comparação, mas eu achei o preço aí razoável, tá ligado? Eu achei que seria mais caro lá na Shopee, mas felizmente não é, então eu acho que eu vou pegar uma também. Se você não quiser o preto, tem outras opções aqui, o roxo, o azul, o preto, o vermelho e o dourado. O dourado aqui acabou, mas enfim, vamos botar o preto no carrinho, porque a versão com CD, né, que é a minha. Então vamos colocar no carrinho e agora a gente tem três itens no nosso carrinho. Então vamos pro quarto e último item e a gente vai fazer a soma, porque eu acho que tá estourando um pouco esse orçamento. Vocês estão preparados aí pro nosso quarto e último item que vai mudar aqui as caras do nosso setup? Vocês sabem que eu gosto muito de RGB, né? Tem nessa parede aqui, tem no meu teto, tinha atrás da minha mesa, mas quebrou, tinha atrás do monitor aqui, mas quebrou também. E tem um aqui no outro canto que eu não liguei hoje pra não estourar muito a imagem. Mas o fato é, eu gosto muito de RGB, rapaziada, eu acho muito da hora. E eu navegando aí pela Shopee, eu encontrei algo que, mano, é sensacional, tá? Eu não sabia que essa parada existia e quando eu vi a proposta eu falei, não, mano, eu preciso comprar essa parada. Rapaziada, isso aqui simplesmente, mano, é um LED que você põe atrás do monitor e ele reflete a luz que tá aparecendo no monitor, tá ligado? Vamos supor que aqui a faixa laranja da Shopee é laranja, né? Então o LED que tá em cima, ele vai jogar uma luz laranja pra parede. Da mesma forma que tá aqui, tá ligado? Então enquanto você tá jogando, enquanto você tá vendo um filme, um anime, qualquer coisa que seja, cara, ele vai tá mostrando as cores na parede. Aumentando muito mais a imersão aí de quem tá assistindo ou jogando. Dá uma olhada aí nos comentários pra ver se a galera tava gostando e se era verídico mesmo, se prestava. E muita gente aqui tá avaliando positivamente, tá falando que deu certo, que funciona bem. Então, cara, me empolgou mais ainda de comprar. Aparentemente é bem simples de colocar. E depois é só a configuração de software. Então esse vai ser o nosso último item que eu vou colocar aqui no nosso setup pra dar aquela tunada, rapaziada. Então vamos vir aqui, 27 polegadas é o tamanho do meu monitor. Pra PC, adiciona no carrinho. E pronto, rapaziada. Agora a gente tem 4 itens aí no nosso carrinho. Agora vamos fazer a soma e ver quanto que tá dando essa brincadeira aí. Então vamos vir aqui só pra gente lembrar. Fita de LED pro monitor. A capa preta aí pro Playstation 5. Não sei se vê com controle, tem um controlinho aqui do lado, não faço ideia. O cheirinho aqui de ambiente, o motorizador de ambiente. E o carregador aí pro controle do PS5. Então, todos esses itens aqui, tudo me deu R$443,00. Então a gente estourou um pouco o orçamento aí. Mas eu não vou tirar nada, porque só passou R$43,00. Tá de boa. Bom, eu vou finalizar a compra aqui. E assim que os produtos chegarem, eu vou trazer e fazer um mega unboxing aqui pra vocês. Tunando o nosso setup. Então, mano, se você não quer perder esse próximo vídeo, cara. Se inscreve no canal e ative as notificações. Porque assim que eu lançar esse vídeo, você vai ser notificado. Coisa que eu queria falar pra rapaziada aí que curte o Nintendo Switch. Eu desbloqueei o meu Nintendo Switch, a galera sabe aí. Só que eu tive, mano, uma péssima experiência, rapaziada. Ele tá desbloqueado ainda, né? Mas a galera viu aí que eu fiquei um tempão sem console. Porque ele tinha me dado vários problemas. Então, em breve, eu vou lançar um vídeo aí falando a minha perspectiva aí do desbloqueio do Switch. Então, se você tá pensando em desbloquear o seu ou comprar o Nintendo Switch só pra isso. Cara, assiste o meu vídeo que eu acho que você vai ter alguns pontos a se considerar. Fazer um vídeo dedicado apenas pro desbloqueio do Nintendo Switch. Então, é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, mano, essa proposta de vídeo, deixa o likezinho aí pra me ajudar, mano. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Demorou, rapaziada? Eu agradeço a todo mundo que fica comigo, mano. Eu gosto de vocês que ficam até o final do vídeo. Eu amo vocês, ó. Vocês estão aqui no meu coração. Fechou? Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho